Muito boa noite, é com tremendo orgulho que hoje eu faço essa live para vocês e para falar de um tema extremamente importante porque muitas pessoas ficam com essa dúvida e se eu posso me legalizar por estar fora de status nos Estados Unidos, entrei legalmente nos Estados Unidos e agora o que eu faço e não tem solução? Tem solução sim pessoal, tem solução, não é para todos os casos que tem uma solução imediata, mas existe uma solução sim. E eu vou convidar o nosso cliente, o Edson, que, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, Aqui está, aqui está, aqui está, aqui está, olha lá, vamos chamar para contar a história dele, como foi tudo isso. Olha aí, estamos aí ao vivo, quem sabe faz ao vivo, Edson e NB Tempo, Leonardo e Edson, boa tarde, prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso, com certeza, estar aí com o Edson. E aí, conta para a gente como é que foi o milagre dessa história de conseguir o seu Green Card, mesmo estando fora de status, sem casamento, né, sem faltatrua, sem esqueminha. Boa noite, boa noite, olha quem está aí, gente, olha aí, já sabe que quem faz live em família, faz tudo em família. Então, Léo, não existe milagre, né, existe... Reimamude, não existe milagre, Reimamude. Tá certo, tá certíssimo. Vamos lá. Começando pela história do Edson, Edson começou a sua carreira como dentista, né? Você começou no seu lado profissional pela parte da odontologia e veio para os Estados Unidos quando? Há quatro anos atrás, isso? Sete anos. Sete anos. Em 2017, ficamos aqui. Uau. E aí, ficou fora de status um total de... Três anos, né? Três anos fora de status. Eles vieram com visto de estudante? Turista. Turista. A ideia era a gente ficar pouco tempo aqui, mas aí viemos e gostamos e fomos ficando, né? E foi aí que aconteceu isso, que a gente acabou ficando fora de status. Mas você chegou a mudar de status no meio do caminho? Não. Não mudou nada, não fez, ficou renovando de turista? Renovei, mas depois deu uma hora que não deu mais pra renovar e ficamos fora de status. Uau. E aí, nesse momento, você pegou e procurou vários advogados, tenho certeza? É, ninguém... todo mundo falava que não tinha jeito. Nossa. Não tinha como. Aí, até que um amigo nosso soube de vocês, aqui de Tampa mesmo, o Dolfo e a Fabiana, que são clientes de vocês, e daí já me falaram pra mim falar com o Enio, e já conversamos com o Enio, e o Enio falou assim, não, tem jeito sim. Até eu lembro que ele falou assim, 95% de chance. 90%, é que eu sempre falo assim, é quase 100% de chance, quase 100% de chance. Quando a gente pega o caso é porque a gente abraça a causa mesmo, e só não leva quem desiste. Você pode ter uma negativa, você teve uma negativa inicialmente, não foi? Como é que foi essa história? Conta aí. Então, depois de 2020, em fevereiro de 2020, chegou o nosso Combo, né? Aí, nós ficamos com o Combo um ano, e renovamos, mas aí já veio a aprovação do I-140, mas quando nós pedimos a mudança de status, aí veio a negativa. Depois de um ano da nossa entrevista, veio a negativa. Depois de um ano. A negativa do I-485. O I-485, exatamente. Mudança de status. Do ajuste de status, né? E aí... Aí bateu com a empresa, aquele desespero. Essa daqui ligou pra você, não sei se você lembra. Ligou desesperado. Ai, meu Deus. E você prontamente nos entendeu, e daí falou assim, não, segue a orientação do escritório. E daí os advogados do seu escritório foram nos orientando. Aí nós, primeiro, a gente apelou. E, em seguida, a gente reaplicou. Isso. E depois da replicação, com três meses, chegou. Chegou o green card. Chegou o green card. E, quando a gente fez aí, uma questão que eu chamo de... O que é conhecido como uma descrição prosecutorial, né? Um prosecutorial discretion, ou o que estava sendo falado aí, arbítrio de singularidade. Em que eles... Nós fizemos um argumento bem fundamentado com relação ao fato da sua idoneidade, né? E você ter mantido... Ter buscado, né? No fato de você ter buscado a legalização durante... Durante todo esse processo, né? E... Vou botar aqui, deixar um pouquinho os comentários, senão fica confuso. E, assim, em todo esse procedimento, foi feito completamente embasado no fato de você ter entrado legalmente nos Estados Unidos. Você não veio pelo Caicai, você não veio pelo México, você veio, entrou pelo aeroporto, bonitinho. Com visa. Com visto, exatamente. E vocês chegaram a viajar com o combo card sem ter o 140 aprovado, sem ter nada. Vocês chegaram a viajar com o combo card, né? Fomos para o México, porque estava tendo a pandemia. E foi orientação de vocês também que a gente saísse do país e para... Usando o combo card, que é o cartão combinado de autorização de trabalho e autorização de viagem, né? Então... É isso aí. Então, eu queria só colocar um negócio aqui, Léo. Muitas pessoas perguntam nas entrevistas, Ah, mas eu vou ter que sair do país? A pessoa só sai do país quando o governo dá uma autorização de reentrada, né? Então, a gente não vai fazer ninguém sair, não vai... É tudo feito com muita responsabilidade. Não é para prejudicar ninguém. Exatamente. No intuito, realmente, de poder a pessoa ter a liberdade de ir e vir, né? Que é uma coisa que a pessoa que está fora de status nos Estados Unidos, ela está cerceada desse direito de ir e vir. Então, dentro dessa situação, a gente procura encontrar a melhor saída para que a pessoa possa estar se legalizando. Então, algumas pessoas falam que é sorte, mas já que estamos falando de 200 e agora 29 famílias que estão com o seu green card em mãos, acho que não é tanta sorte assim, né? Porque você recebeu uma negativa bem pesada do seu I-485 originalmente, alegando, inclusive, que o fato de você estar fora de status. Exato. Exato. Mas, como você disse, só não consegue quem desiste. Exatamente. Só não consegue quem desiste. E, realmente, a pessoa fica desanimada, né? Porque teve, inicialmente, um pleito negado, né? Não a elegibilidade, mas sim a admissibilidade. E eu sempre digo para, mesmo com essa primeira fase não vencida, vamos tentar, de novo, mais uma vez, um oficial que realmente entenda o nosso timeline e a nossa explicação e possa, de fato, estar compreendendo o que a gente está fazendo. O que você tem para dizer, Edson, quando a pessoa fica com bastante receio de começar um pleito imigratório, estando fora de status? Como é que foi essa sensação, essa montanha-russa de sensações que você e a sua esposa, a sua família, de modo geral, passaram durante esse pleito imigratório aí? Como é que foi isso? Abra o seu coração. Ah, o que eu tenho para dizer é que você tem que ter um pouco de coragem, porque coragem é você agir na presença do medo. A gente não tem certeza de nada, né? Aliás, nessa vida, a gente não sabe se vamos estar vivos amanhã, não é verdade? Mas você tem que ter um pouco de coragem e confiar nas pessoas certas também, procurar um bom escritório que te dê segurança, que te dê respaldo e em frente. Com fé, ir em frente e seguir. Isso é a hora que vem as turbulências aí, ficar firme. É. E dar ouvidos para as pessoas e para as vozes estranhas. Porque a pessoa para chegar e te animar, vai dar certo. São poucas. São poucas, né? A maioria. É verdade. E é assim, mas será que dá certo? Será que vai dar? Veja bem, vão pegar todas as coisas em confias. Olha isso. Mas eu, na minha cabeça, é investimento. Tem aquelas pessoas que vão e já dizem assim, isso é golpe. Isso é golpe. Isso é golpe, sim. E tem as que chegam e falam também que, tá, pode até aprovar, mas depois vão revogar. Também tem isso. Inclusivemente, tem gente que chega para nós e pergunta, será que dá certo? Assim, até se eu estava conversando com ele, esse dia chegou uma pessoa e falou, será que dá certo? Eu falei, não sei, pergunta para mim. E outra coisa, Léo, que eu queria agradecer demais o casal aqui. Olha, muito obrigado mesmo por vocês estarem dando esse testemunho aqui. Porque vocês têm que ter coragem. Porque quantos clientes que eu tenho que não têm coragem de vir aqui e falar, olha, eu estava fora de status, eu fiz o processo, eu tenho meu green card. Eu vou falar, 10% tem essa coragem de vocês, ou membros, tá? Porque vocês são muito corajosos, agradeço demais. Porque isso aqui... O nosso filho não vai pagar a gratidão que nós temos, porque não tem, não tem, para mim, eu digo, para nós, não tem nada que pague esse nosso direito de ir e vir. E essa liberdade que nós temos, é assim... E já conseguiram estar visitando o Brasil? Sim. Depois do green card. E como é que foi essa viagem? Como é que foi a sensação de poder ir, voltar e a volta? Como é que foi a volta, entrando nos Estados Unidos como um residente permanente? Eu até quero dar o meu testemunho, que aconteceu o seguinte. Nossa aprovação chegou, foi aprovado de 15 de dezembro, só que o green card mesmo, o cartão, chegou aqui dia 3 de janeiro, logo depois que passou o ano novo. No dia 12, minha mãe faleceu. Nossa. E eu consegui... E nós fomos no funeral. Conseguimos, pegamos o avião e conseguimos chegar no funeral. Graças ao green card. E graças a Deus e a vocês, né? Olha que coisa. Olha. Eu sinto muito pela sua perda. Realmente, são perdas que são incalculáveis na nossa vida, né? Então, a gente não realmente não... Na hora exata. Na hora exata, né? Deus que sabe. Você pode estar com a tua família nessa hora tão difícil, né? Sim. E eu retornei no mesmo dia que eu saí, que estava completando sete anos, eu voltei. E sem programação alguma, né? No exato dia. Como é que foi a volta quando vocês saíram com o seu parol, com o seu advance parol? Como é que vocês... Vocês estavam, obviamente, muito receosos, porque não dá para ter certeza, né? A pessoa não conhece o procedimento. Como é que foi essa volta? O que foi perguntado para vocês quando vocês viajaram com autorização de viagem, com o advance parol? O que exatamente aconteceu nessa viagem, na primeira viagem que vocês fizeram, desde quando estavam fora de status? Não, foi tranquilo. A única coisa é que quando você chega ali com o officer, né? Ele pede para você ir numa sala. Ele chama um guarda ali, te leva naquela sala. E para ele fazer a conferência, se aquele combo card seu lá realmente é verdadeiro, se é tudo lícito, né? E a única coisa que perguntaram para mim foi o meu endereço. Só isso? Tranquilo. Foi muito tranquilo. Confirmação de endereço. E aí, prossiga. Prossiga. Welcome to United States. Welcome to United States, etc. Começou o pleito imigratório com o propósito de vir como dentista. Obviamente, hoje em dia, você não está exercendo isso ainda ou não está exercendo. Você optou por seguir uma carreira de Realtor. Como é que está sendo isso para você? Essa transformação da sua carreira também, entrando no mercado imobiliário nos Estados Unidos, tirando sua licença e deixando para trás um histórico seu da odontologia, que foi uma grande parte da sua vida. Como é que está sendo isso para você? É um desafio, né? Porque eu fui dentista há 30 anos. E só que, é tipo assim, chegou uma época que eu falei, eu não quero mais isso. Cansou. Cansou. Chega. Eu não quero mais isso. Então, por isso que eu vim para cá e falei, eu quero procurar novos horizontes aí. Só que a gente passou pela construção, pela limpeza, por todo esse processo aí que a maioria dos brasileiros passam, né? E até aqui, o ano passado, eu comecei a estudar, me interessei bastante por essa área e gostei e consegui minha licença nesse ano. Agora, dia 13 de janeiro, passei na prova. Parabéns. Parabéns mesmo. A pergunta que a Tatiana pergunta aí é quantos anos estavam. Sete anos, praticamente, porque estavam, desde que chegaram a parte de turista, Fora de status. Estávamos sete anos fora de status aí. Na verdade, nem é ilegais. É isso aí que eu ia falar também. Não é ilegal. Ilegal é a pessoa que entrou de forma ilegal pelo México e atravessou a fronteira sem inspeção, tá? No caso deles, eles entraram legalmente e estavam fora de status. Eles estavam sem status e não ilegais, tá? Não confunda as duas coisas. Uma pessoa que está ilegal nos Estados Unidos é a pessoa que entrou de forma ilegal. Eles entraram com o visto. É isso que eu falo. Super importante. Essa legalização, que é feita através da descrição prosecutorial ou arbítrio de singularidade, é feita justamente de uma forma para poder regressar o status legal da pessoa ou, no caso, fazer o argumento relacionado a que seria benéfico para os Estados Unidos não penalizar essa pessoa por ter ficado sem status. Ela, num momento, ficou... não é que ela estava ilegal. A pessoa que entrou ilegalmente nos Estados Unidos, ela cometeu um crime. É um crime... é um artigo do Código Penal. A pessoa que entrou legalmente nos Estados Unidos e perdeu o seu status ou venceu o seu status legal, ela está numa contravenção administrativa. Então, não é um crime, tá? Então, a diferença é essa questão. Quanto tempo durou o processo? Não é processo, é pleito imigratório, porque, por ser um pleito administrativo, só vira processo judicial no momento que vai para uma corte de imigração. Então, o tempo em que durou isso, eu posso dizer para vocês que foram, no total, quatro anos, né? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Entre índas e vinas, quatro anos, mas estavam autorizados a trabalhar? Sim. Sim. E estavam autorizados a viajar, quando a atração vinha de viagem. Então, estamos aí. Muito bem. Edson, posso fazer uma pergunta aqui, Léo? Pode, deve. Edson, então, assim, o que você tem para dizer para aquelas pessoas que têm o medo maior do que o sonho, né? O que que... Porque, assim, você teve que... Você teve que colocar, igual você falou, que a coragem é a ausência do medo ou você agir mesmo com medo, né? O que que você, o que que vocês têm para dizer o casal, né? Para despertar isso dentro das pessoas? O que que você acha que é o ponto mais importante para a pessoa se decidir? Olha, eu vou investir isso aqui por causa disso. O que que passou na cabeça de vocês? Acho que o ponto mais importante mesmo é você ter essa liberdade de ir e vir, né? Porque, veja bem, a gente não tinha nem drive license. Nem drive license, é. Complicado. Então, assim que chegou o combo card, a gente já foi lá, a gente tirou drive license, né? Já a vida já mudou, já... E já com cartão no social security, pode fazer crédito, pode ter uma vida normal, tirar licença para ser realtor, para trabalhar, para tudo. Os filhos fazerem faculdade, não é o caso do hétero, porque os filhos deles já são grandes e, né? Já tem green card e tudo, mas... Tudo depende muito de cada ser é único, né? Tudo depende de cada pessoa. Tem gente que não importa, mas eu sempre me importei naquela situação que nós estávamos. É, incomoda, para muita gente incomoda. Você fica restrito, você não tem uma vida. Você não pode ir visitar um parente que está doente, você não pode... O direito de ir e vir é uma coisa que, para mim, é sagrada. A pessoa tem que buscar tudo para manter esse seu direito de ir e vir completamente seu, né? O tempo mudou, porque eu sou advogada no Brasil. Há quatro anos eu advoguei lá no Brasil. Então, eu já sabia como é que era a minha situação. E aquilo, para mim, eu estava assim, na minha cabeça, eu estava à margem da... E a gente precisava até que, graças a Deus, conseguimos encontrar vocês e tudo deu certo. Amém. A pessoa pergunta qual o nome do processo, então eles fizeram um EB2 National Interest Waiver pelo histórico acadêmico e profissional, né? E para a parte de admissibilidade, que é o problema que a pessoa que está fora de status tem, nós aplicamos um arbítrio de singularidade ou, no caso, na linguagem americana, é um prosecutorial discretion, que é uma descrição prosecutorial, que é um arbítrio que existe para o oficial de imigração poder, ter, na fase ainda administrativa, sem entrar um juiz, que ele adjudique o caso de forma favorável, tá? Então, são duas fases do peito imigratório. A elegibilidade, você tem que ter uma elegibilidade aprovada, seja através de um parente, seja através de investimento, seja através do seu histórico acadêmico e profissional, seja através de uma habilidade extraordinária, seja através de um convite de emprego por um empregador que esteja chamando você para trabalhar nos Estados Unidos, seja por uma série de outras oportunidades, você tem que ter uma elegibilidade aprovada. Depois da elegibilidade aprovada, você tem que ir para a fase da admissibilidade, que é você estar admissível. A pessoa que está sem status nos Estados Unidos, ela está inadmissível. E para isso, você tem que arrumar uma maneira de legalmente recuperar o seu status de forma retroativa ou sugerir ao governo que faça uma descrição prosecutorial ou um arbítrio de singularidade, como é chamado aí. Então... E para poder usar esse arbítrio de singularidade, a pessoa tem que ter um I-140 aprovado. Ela tem que ter alguma coisa aprovada, de fato. Exatamente. Ou I-130, ou I-140, isso aí. Então, tem que ter alguma coisa. É o que eu falei ainda há pouco. Tem que ter alguma elegibilidade aprovada. I-130, I-140, I-526, I-360. Um desses formulários tem que estar aprovado. Sim. Aí tem a pergunta de conheço pessoas que estão há 20 anos fora de status. Não existe limite do tempo que está fora de status. Nós já fizemos de um senhor, um senhor de idade, que estava há 23 anos fora de status. Então, não é problema. Pergunta aí. Quanto tempo demorou para chegar o Combo Card? Estava no meio da pandemia. Conta para eles aí, Edson. Quanto tempo demorou? Chegou rápido. Primeiro? O primeiro, né? O primeiro Combo Card de nós... Três meses? Três meses. Três meses, quatro meses no máximo chegou. Olha aí. Chegou bem rápido. Vamos lá. Pergunta. Os filhos conseguiram o Green Card antes? Não. Os filhos já eram crescidos, né? Estão maiores de 21. É. Já eram crescidos e estão no Brasil. Carlinhos de novos, mas nossos filhos já são todos maiores. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Pergunta aqui. O professor Ricardo Reston aqui. O Ricardo Reston falou também. Cansei. Já, já. Chega aí. Ele está com uns 140 aprovados. Já está vindo para ele. Ricardo. Abração, Ricardo. Mais um dentista aqui. Ricardo também. Ricardo é 10. Pergunta aí. Vou lá. Tenho oito anos fora de status. E o meu marido é formado em gestão empresarial. Alguma chance? Aí é aquela história. Independe do seu... Do que você tem de passado. O mais importante é o seu propósito. E se o casamento dessas duas coisas, passado e propósito, se encaixarem, você pode ter uma elegibilidade. Você estando fora de status há oito anos, aí a gente vai brigar pela sua admissibilidade, que é a segunda fase do pleito imigratório, como a gente fez com eles. Inicialmente, eles foram negados, porque estavam fora de status. E aí, depois, conseguimos alcançar o sucesso, um grande êxito, após essa primeira negativa. E persistência, um pouco de paciência e persistência. Não desistir na primeira coisa que aparece na frente. Exatamente. A pergunta aqui. Consigo ajustar meus status mesmo eu visto vencido em 2022? Possivelmente, depende, cada caso é um caso, é diferente. Cada caso é único. Não dá para a gente falar assim, não, esse aqui com certeza vai dar certo, porque você tem essa descrição aqui, status vencido ou sou o PHD. Isso é uma conjunção de fatores. Para nós aceitarmos o seu caso é porque nós realmente acreditamos que é possível. Nós não pegamos casos que a gente realmente não acha viável a aprovação da elegibilidade. Assim, a parte da admissibilidade que é a segunda fase. Se a gente não acredita que a gente vai conseguir vencer essa barreira da admissibilidade, a gente nem pega o caso. É o que a gente fala quando as pessoas pedem alguma... A gente sempre fala, né? O que é bom para mim, eu quero passar para todo mundo. Para as outras pessoas se beneficiarem. Se eles falarem o que tem jeito, vai em frente. É, é. É isso aí. Eu estou aqui, Léo, não sei se você lembra. Eu estou aqui há seis anos já. Eu tenho uns 900 e poucos clientes. Eu lembro de cabeça os clientes meus que tiveram casos negados. Então, assim, geralmente a pessoa separa... Assim, se não desistir... Né, Edson? O Edson falou, é igual o Léo fala. Se a pessoa não desistir, nós vamos até a pessoa ter o brincar. Então, eu tive dois casos recentes aqui, né? Marisa e André. Não vou falar o seu nome deles, mas Marisa e André. Que tiveram os primeiros casos negados. E agora Marisa foi... E essa semana eu fiquei sabendo. Nossa, fiquei muito feliz também. Aliás, fiquei sabendo hoje, por causa dela que foi preparada semana passada. E o André é a mesma coisa, né? Então, são clientes que não desistiram, né? Que tem os altos e baixos, igual você fala, né? Da montanha russa, de amor, ódio, não sei o quê. Ele está chorando, morrendo. Mas chega no finalzinho lá do passeio. E depois que vem o resultado, você nem lembra mais que passou. Nem lembro. Passou. É um espaço tão pequeno. Eu sempre falo assim, todo cliente tem basicamente três ou quatro fases comigo. O primeiro é a primeira fase do medo, mas vou encarar. Então, é a primeira fase. Vai ao mergulho. É a fase da emoção, né? Depois vem a fase do ódio, porque a pessoa está no ódio absoluto. É muito papel, é muita coisa. Você está demorando, dá lá lá. É muita coisa para poder organizar. Não é possível. Isso é enrolação. Aí vem a fase do ódio horrível. A gente tem que viver. Depois vem a fase do amor, porque ele começa a aprovar tudo, começa a vir a andar e tal. E eu sempre falo, por favor, não refiram clientes para a gente enquanto o seu caso não está aprovado. Você só manda para a gente cliente que você... Porque você vai ser o maior replicador para mim. Entendeu? É isso aí. Não precisa mandar cliente nenhum para mim enquanto você não está com o seu caso aprovado. Está com o caso aprovado? Aí você manda o cliente para a Reima, aí a gente vai atender e tal e coisa. Porque é muito ruim você falar de uma coisa, você referiu e o seu caso não deu certo, aí você sabe como é que é ainda. Porque eu sempre falo assim, só não leva quem desiste. Você pode tentar inúmeras vezes. E respondendo a pergunta da Bruna América aí, como é que consigo marcar uma consulta com a gente? No link, sobe aqui em cima, vai na minha bio, tem um link lá. Clica no link da bio, faz o seu agendamento, porque a gente está com uma promoção muito especial para você que está fora de status, somente no mês de março. Então, procura a gente. Se você está fora de status, pode procurar a gente, que a gente está fazendo um especial, porque, afinal de contas, não é qualquer escritório que sabe fazer isso. Não é. A gente entende, a gente está querendo viabilizar, porque a gente encontrou realmente esse eixo de saída para poder ajudar as pessoas que são fora de status. Então, se você está fora de status, a gente está afim de ajudar você. Estamos com uma promoção somente no mês de março para poder te ajudar a se legalizar nos Estados Unidos de uma forma completamente legal, completamente viável. Se a gente aceitar o seu caso, aí realmente a gente vai fazer e vai ajudar também nessa parte financeira, fazendo essa promoção para você. Então, está aí essa... Uma situação que eu quero deixar bem claro que todas as vezes que nós precisamos... Porque quando a gente... Eu sei porque eu sou advogada e eu já passei por situações sendo advogada em relação ao cliente. E agora, como cliente, todas as vezes que nós procuramos o escritório, nós fomos atendidos, nunca nos deixou assim, sem respostas. Mesmo com você, Léo, eu mandava as perguntas, você sempre me atendeu. Então, sempre está lá na mídia para conversar com os clientes, né? É. E assim, eu posso dizer, quantas empresas que tem um CEO ou que você vai lá no Instagram dele, faz a pergunta e ele responde. Eu tenho centenas de clientes que falam, não existe isso, como que ele responde e ele responde. Então, assim, nós somos uma empresa que tem várias qualidades e defeitos também. Nós estamos cada vez melhorando mais. Você vê, a Rê Manu tem 28 anos e 28 anos ela é do Léo, do Leonardo. Então, nós temos evoluído e aprendendo conosco, né? Então, a nossa missão é fazer isso que nós fizemos com a família de vocês, é trazer a solução para o que vocês vêm atrás de nós, né? Então, de novo, Léo, só queria agradecer de novo, Edson. Não estou despedindo, Edson. É só agradecer de novo, porque a coragem de vocês, não só de se tornarem clientes nossos e acreditar nisso, mas de vir aqui e explicarem para as pessoas como é que foi, né? Explicando passo a passo, estava fora de status, não conseguiu. Falou com alguns advogados, ninguém desacreditou vocês. E vocês vieram através de uma indicação do Rodolfo e da Fabiana. Abraço para os dois também, daqui a pouco eles veem isso e não estiverem assistindo. E deu certo, então, com o brincar de vocês. Ó, vocês merecem mesmo. Vocês são ótimos. Obrigado demais, Pedro. Antes de nós contratarmos, de conhecer a Reina, chegamos até a termos uma proposta de casamento, vocês acreditam? Aí. Que era o único jeito. Que loucura, que loucura. E foi advogado que propôs a vocês, né? Isso nunca passou pela nossa cabeça. Não, era fora de cogitação. Nossa Senhora. Olha aí o Gilvão falando a obra. Já, já a live vai ser com ele. Com certeza, Gilvão. Com certeza. Olha lá, Gilvão de Goiânia lá. Abraço, Gilvão. Tem que acreditar. Acreditar e vir. Porque nossa mente não sabe o que é real, o que é imaginário. Se você imaginar que um dia você vai estar na live, a tua mente vai mentalizar. Realmente eu vou estar. E vai mesmo. É. É. Eu também... Eu falando como ex-cliente aqui, né? Eu já trabalho na Reina, mas quando eu era ex-cliente, nunca passou pela minha cabeça que nada fosse dar errado. Eu virei cliente, fui, paguei, fiz tudo, fiz o upload e tudo deu certo. Tudo, tudo deu certo. O meu caso não teve nem refei. Então, assim, de vez em quando eu fico pensando, gente, mas eu tenho tanto cliente que hoje vem, né? Por exemplo, tem gente vendo essa live que tá fora de status e não vai acreditar e vai ter medo. Tem gente que tá lá no Brasil e não vai ter coragem porque tem medo. Nunca me passou pela cabeça, Léo, de verdade, nunca falei isso pra você, mas nunca me passou pela cabeça que não fosse dar certo o processo, o pleito, né? E deu tudo certo. E eu vou dizer sinceridade, gente. Eu só tenho a agradecer. Porque, olha, é uma responsabilidade enorme, na minha parte, como CEO de uma empresa de mobilidade global, um escritório de advocacia imigratória, mesmo não sendo advogado, sendo coordenando as atividades de vários advogados do nosso escritório nos Estados Unidos, na Europa, nos Emirados. Gente, é uma responsabilidade muito grande, da minha parte, ter que dar informações que sejam verossímeis, verificáveis, um serviço de alto padrão e, ainda assim, ainda poder prover o resultado esperado. Então, assim, eu agradeço demais a confiança depositada principalmente em mim e na minha equipe, porque independente de qualquer coisa, a equipe está sob minha liderança e eu assumo uma responsabilidade por tudo que acontece em todas as minhas empresas. Eu sou muito hands-on e eu gosto de ser assim, gosto de atender, gosto de falar, gosto de dar resposta, gosto de encontrar a solução. Para mim, o que me dá, com o perdão da palavra, o que me dá tesão de conseguir, de continuar nesse meio, que é um meio que tem horas que é um pouquinho sujo, porque pessoas jogam muito sujo, mas o lado muito prazeroso é ver esse sorriso que vocês têm aí no rosto de vocês hoje e poder falar, cara, eu consegui dar a liberdade para essas pessoas através do meu trabalho e da minha equipe, porque isso, para mim, não tem preço. Eu consegui fazer com que você recuperasse aquilo que, para mim, vai ser muito mais importante aquele momento que você conseguiu ver a sua mãe, por último, poder se despedir, aquilo, sabe, para mim isso não tem preço. Esquece qualquer valor que seja pago, mas para mim poder te dar uma viabilidade, de alguma forma, seja temporária ou permanente, que você possa ter esse direito de ir e vir, para mim, não tem preço. E eu valorizo muito a confiança que as pessoas depositam em mim e na minha equipe. Imagine para nós. E para você não ter preço, imagine para nós. É uma coisa, assim, que é impagável. É impagável. Assim, para mim, eu, volta e meia, eu me pego, assim, bastante, como eu estou agora, bastante emocionado, porque é uma responsabilidade imensa. E, assim, eu agradeço todas as pessoas que, afinal de contas, na história de 28 anos, esse mês é o aniversário da empresa, então, na história de 28 anos da empresa, eu posso dizer que eu tenho muito orgulho das 52 mil famílias, 52 mil green cards, que a gente conseguiu emitir, fora as outras vistos não imigrantes, fora as outras mais de 5 mil nacionalidades europeias que a gente tirou, italiana, portuguesa, espanhola, francesa, inglesa, uma série de nacionalidades europeias que a gente tirou nos últimos 28 anos e fora também as empresas que a gente abriu e tudo mais. E aí as pessoas me perguntam, e aí, qual é o próximo passo? O próximo passo, o próximo passo, só Deus sabe, né? Eu não sei. Para mim, o meu plano é continuar crescendo e ajudando cada vez mais, ensinando a outros profissionais a conseguirem fazer a mesma coisa, até porque quando a gente espalha ensinamento, espalha esse tipo de metodologia, mais pessoas conseguem ser atendidas, porque eu não vou conseguir atender milhões de pessoas ao mesmo tempo, eu não sou, não sou, eu não preciso ficar mais rico, entendeu? Eu não preciso, assim, logicamente eu tenho uma empresa para tocar, a empresa tem que gerar lucro e tudo mais, mas não é pela riqueza, sim pelo propósito, né? E para mim, como eu sempre falo, Estados Unidos é pelo propósito. Eu vim com o propósito de ser músico nos Estados Unidos e, hoje em dia, olha como é que a minha história virou, né? Agente federal, trabalhei na parte de imigração e tal. Então, assim, minha vida mudou muito e eu vejo como é o teu caso. Você veio com o propósito de ser dentista, mudou o seu propósito, vai para ser realtor e, quem sabe, daqui a algum tempo, se a sua cabeça mudar, você vai ser o dono de uma birosca, talvez, que se é isso que vai fazer bem para você. Beleza! E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. O movimento de imigração é muito maior, desculpa, o movimento de imigração é muito maior do que simplesmente uma história do seu passado. E, sim, é a revelação de tudo que você acumulou de experiência na sua vida toda e alcançar o objetivo de poder fazer não só bem para você e seus entes queridos, mas também ao próximo. Eu gostaria aqui de registrar, claro que isso aí foi uma experiência pessoal e cada ser é único, cada caso é um caso, não significa que vai acontecer com outras pessoas esse fato que eu vou falar aqui agora. Mas agora, depois, quando chegou o nosso green card, a minha irmã foi até o consulado para requerer o vício de turista, que ela tem vontade de vir aqui para passeio e eu tive a oportunidade de dar uma carta convite para ela e o vício dela foi aprovado. Olha só! Então, assim... Que é o passo que, se você não estivesse legalizado, poderiam ajudar os seus parentes a poderem vir aos Estados Unidos, pelo menos nem que seja para te visitar, para ver onde você mora, conviver do seu dia a dia e ter essa experiência que, outrora, não seria possível se você estivesse ainda com o status irregular. Exatamente. Olha só, que loucura! Vamos agradecer, primeiramente, a Deus, porque sem Ele nada seria feito e nada se faz. Então, primeiramente, a Deus e depois a Reima por ter nos orientado, ter nos representado, ter feito tão bem o trabalho de vocês, porque sem vocês também nós não teríamos esse... Nós não estaríamos aqui nessa live hoje. Tudo já estava escrito há muitos anos atrás. Isso aí. Mas se não fosse por vocês, nós só temos que agradecer. Foi Deus que colocou vocês em nossa vida. Deus abençoe as mãos de vocês. O trabalho. Deus abençoe o trabalho de vocês. Que Deus ilumine a mente de vocês para ajudar mais famílias. Muito mais famílias. Muito obrigado. E aí a pergunta do Bebeto Lira é... Como é que foi a entrevista com a gente? Tranquilo. Tranquilo. Sem estresse. Pergunta básica só. Bem tranquilo. Só para confirmar que já estava lá. É. Não tinha absolutamente nada. Super tranquila para a entrevista. Muitas pessoas ficam com medo de fazer o pleito imigratório porque estão fora de status e ficam com receio. Mas se der errado, eu vou ser deportado? Não. Não. Se você não tem criminalidade, não tem nenhum tipo de ordem final de deportação, não existe motivo nenhum para você se preocupar. Mas eu vou entrar no radar. Bom, pelo menos você vai poder entrar no radar, chegar na frente de um juiz e falar eu tentei me legalizar, estou aqui com a elegibilidade aprovada. E aí eu estou solicitando a você, juiz, um arbítrio de singularidade para que eu possa me legalizar. E eu posso dizer para vocês, quase 100% dos casos que são levados a um juiz, nessa situação, o juiz adjudica em favor de cancelar a remoção. E pelo fato de estar com uma aprovação de uma elegibilidade, você vai poder, pelo cancelamento e remoção, de fato, poder se legalizar e fazer um novo I-485 e fazer o seu ajuste de status pelo cancelamento e remoção. Então, existem várias saídas vigentes e factíveis para as pessoas que estão fora de estado. Até o último. E eu sempre falo assim, você só pode desistir o dia que eu desistir. Se eu, Leonardo, desistir do seu caso, aí, amigo, não tem condições. Mas se você não desistir... A vida já tem os nãos, nãos para todo quanto é coisa. A gente tem que tentar o sim, o nãos a gente já tem. Exatamente isso. Tentar o sim. Exatamente. Exatamente. O não, todo mundo já tem. Vamos para o sim. Vamos para o sim. Tudo é não. Vamos tentar o sim. Vamos para as considerações finais aqui. Alguma mensagem que vocês queiram dar para aquela pessoa que está aí. Já foram 500 advogados, todos disseram que não. Já tomaram tombo de paralegal e empresa mequetrefe de imigração que fala que tem não sei quantos mil aprovados e não tem nem esse tempo de vida para poder falar que tem grado aprovado e vai para a imprensa e fala que faturou não sei quantos milhões e tem prêmio de não sei o que, prêmio de não sei o que lá. Gente, não. Pelo amor de Deus. Qual o recado que você dá para as pessoas que estão nesse mar revolto da imigração para buscar a sua legalização? Qual a consideração final? Por favor, Edson. Então, é a seguinte. Primeira coisa, você tem que ter fé naquilo que você quer fazer. Você tem que entrar com coragem e com fé e procurar bons profissionais, né? Que tenha já um histórico. Não vai pegar a pessoa que você viu no YouTube ali que você nem conhece quem é. Procure pessoas confiáveis. Igual você já falou. Se você falar que não vai pegar o caso, você já sabe que não vai pegar. Se você falar que vai pegar, é porque não vai dar certo. Gente, vocês têm que confiar de olhos fechados na Raymond Wood. Foi o que nós fizemos e deu certo. Por que duvidar? Vamos em frente. É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado por terem participado da nossa live aqui. Obrigado mesmo. Olha, se você quer fazer uma consulta conosco, clica no link da bio ou clica no link que você está vendo aí embaixo e marca a consulta com a gente para a gente poder estar ajudando a vocês a se legalizarem nos Estados Unidos se você está fora de Estados. Está aí, gente. A solução existe. É factível. Não é para 100% dos casos, mas os casos que a gente pega, praticamente 100% são aprovados. Tá bom? Muito obrigado por todos. Agradeço. Valeu demais. Obrigado, Léo. Obrigado, Edson. Até a próxima. Uma boa. Uma boa para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.